Oi gente! Bom, como eu prometi, hoje eu venho fazer um vídeo para contar mais um pouco de como está minha experiência em deixar de fumar. Eu quero contar para vocês o que aconteceu com o meu corpo, com o meu organismo, depois que eu deixei de fumar. Na primeira semana, eu senti várias coisas mudarem e também tive reações à abstinência. Bom, eu tive dor de barriga na primeira semana, dores de cabeça, dou uma dor no braço, aqui atrás e no braço e também prisão de ventre. Eu passei alguns dias sem ir ao banheiro. Eu acho que isso se deu porque muitas vezes, como eu contei para vocês no outro vídeo, eu, depois das refeições, eu fumava, né? Eu fumava mais depois das refeições, que era como um digestivo, usava como um digestivo. Não que eu usava próprio para essa finalidade, mas o meu corpo se adaptou a isso. Então, depois que eu parei de fumar, houve um travamento, o meu sistema, né? Ficou meio confuso, então. Depois o organismo começou a se acostumar e tudo melhorou. A abstinência foi horrível na primeira semana, na segunda semana, vontade de fumar, sempre depois das refeições, quando eu comia alguma coisa, a vontade vinha, mas eu estava ali, firme e forte, porque eu acho que a partir do momento que você decide uma coisa e tem poder sobre a sua vontade, você consegue. Eu coloquei na minha cabeça, não quero mais fumar, não vou mais fumar e não fumei. Hoje, então, faz um mês que eu e o Paulo, a gente deixou de fumar, espero que continue assim, porque eu não quero fumar de verdade. E tem algumas coisas assim, eu baixei um aplicativo, vou deixar aqui, algumas imagens, um aplicativo no celular, que se chama Kit Now, que é como se fosse uma comunidade de pessoas que estão deixando de fumar. Então, lá, como vocês estão vendo aí, você faz o seu login, coloca quantos cigarros você fumava normalmente por dia, o dia que você parou de fumar e o valor do maço, da carteirinha de cigarro que você comprava. E daí, vai passando os dias e ele vai contando quantos cigarros você deixou de fumar, quanto dinheiro você deixou de gastar e a qualidade de vida, né? Quanto você está, quanto o corpo está limpando do cigarro dentro de você, da nicotina e tudo mais dentro do seu organismo. Então, eu vou deixar aqui, ó, como vocês estão vendo, né? O meu resultado até o momento de tudo é esse, de acordo com esse aplicativo. E eu andei pesquisando muitas coisas. A partir da primeira semana, o meu corpo já está limpo, né? O sangue já está limpo da nicotina, a porcentagem de ter um ataque cardíaco é esse. Então, melhorou muito, melhorou a minha pele. Eu sinto que a minha pele aqui, as linhas de expressões estão não muito visíveis. Quando eu fumava, era bem visível mesmo, porque o cigarro estraga muito a pele, envelhece a pele, né? Então, ó, está aí. Eu disse para vocês que ia começar a fazer academia. Eu ainda não comecei a fazer academia, porque aqui na Itália esfriou, está esfriando. A gente ainda está indeciso no que fazer e onde fazer, porque o inverno está chegando. Então, a gente tem que ir em uma academia não muito longe de casa, né? Porque no inverno, para quem mora aqui na Europa sabe que é muito rígido, de chuvas, de frio, 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 de neve. Então, é bem complicado. Então, a gente está ainda organizando essa parte. Mas, em relação à saúde, eu me sinto mais disposta, né? Continuo com a alimentação sem gordura, sem fritura. E é isso. Esse foi o update de tudo até agora. Um mês deixando de fumar, né? Um mês, limpa. E, para mim, está sendo muito, muito bom. Apesar de que ainda sinto a vontade de fumar. De vez em quando vem essa vontade de fumar, mas é por cinco minutos, eu pesquisei. E, tudo que eu li, tinha algo que dizia que essa vontade vem, dura cinco minutos, depois passa e você está tranquilo. E, é verdade, deixa passar aí cinco minutos, não fuma que depois... E, tentar também ficar o mais tempo possível ocupado. Quando vem a vontade de fumar, vai fazer alguma coisa. Se ocupar. Não pensar em cigarro, que tudo vai dar certo. Eu vou deixar aqui todos os resultados. Quanto cigarro eu deixei de fumar. Quanto dinheiro eu deixei de gastar com cigarro. O tempo, o tempo... É, totalizado até agora. De... Que eu deixei de fumar, né? O tempo... O tempo... Que durava pra fumar. Então, totalizando tudo aí, ó. Esse tempo aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero estar ajudando alguma pessoa que quer parar de fumar. Não perca tempo. Se você quer realmente parar de fumar, decida e... E pare. Pare. E não tem esse negócio de ficar diminuindo. Ai, que eu fumava uma carteira de cigarro, agora eu vou fumar só cinco. Não, pare de uma vez por todas. Acabou. Jogue tudo fora. Esqueiro, cigarro, tudo. Acabou. E pronto. E decida. Seja forte. Pare de fumar você também. Mais... Mais saúde pra sua vida. A primeira imagem que eu quero mostrar é essa aqui. Os malefícios para a nossa saúde. Uma doença dessa pode causar... Nessa outra imagem eu quero citar aqui alguns atos de fumar. Após tomar o café. Ao ir ao banheiro pela manhã. Ao conduzir o veículo. Ao fazer tarefas que exijam concentração. Ao acordar às vezes de madrugada. Antes de deitar. Nos momentos de tensão. No encontro com amigos. Ao ingerir bebida alcoólica. Após as refeições. Ao falar ao telefone. Nas pausas durante as tarefas. Antes e após o ato sexual. Quando se sente ocioso. Nos momentos de prazer. Nas festas. Churrascos. E etc. É nessas situações que a maioria das pessoas acendem o cigarro. Agora eu quero passar algumas dicas para abandonar o cigarro de vez. Lembre-se. Todos os dias. Todos os dias. Quando acordar. Reforça seu objetivo. Eu sou forte. Eu vou parar de fumar. Eu vou vencer mais um dia. Todos os dias. Quando for dormir. Reforce sua conquista diária. Eu venci mais um dia. Eu vou parar de fumar. Amanhã será uma nova vitória. Dicas para os primeiros dias. Busque maneiras simples de lidar com seus problemas. Mantendo a tranquilidade para agir nos momentos mais difíceis. As vezes sentimos falsas necessidades. E somente depois de percebermos como são ilusórias. É que conseguimos vencê-las. Desprenda-se do vício. Jogue fora tudo que associe você ao tabagismo. Como cinzeiros, isqueiros, cigarros e etc. Procure vencer dia após dia. Olha aí o que acontece quando você para de fumar. 20 minutos depois de parar, a pressão sanguínea e o pulso baixam os índices normais. 12 horas depois de parar, o nível de monóxido de carbono no sangue volta normal. 2 semanas, a circulação do sangue se normaliza e a função pulmonar aumenta em 30%. Os efeitos psicológicos da sessão tabágica. Depressão ligeira e ou tristeza, ansiedade, incapacidade de lidar com a situação, cura ou irritabilidade. Efeitos físicos, sensação de cansaço, diminuição da concentração, insônia, fadiga, tremores e suores. Aumento do apetite, dores corporais, tosse e corrimento nasal. Dicas para resistir ao desejo de fumar. Ficar sem cigarro, beber muita água ou suco. Fazer atividades físicas, respirar profundamente. Escovar os dentes imediatamente após as refeições. Recusar cigarros ofertados por amigos. Renovar seus propósitos em não fumar. Evitar tomar café. Vontade de fumar não dura mais que 5 minutos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até. Até o próximo. Tchau, tchau.